Coelhinhos pintadinhos, sorrisos e muita diversão. Foi assim o clima na entrega de 200 ovos de chocolate distribuídos para a meninada, atendida na unidade do Shopping da Criança. A criança se identifica bastante com a Páscoa. Então, o governo do estado, através da CEGOLF, está proporcionando aqui no Shopping da Criança esse dia de integração entre os pais, as mães, e nós do governo com as crianças que aqui estão frequentando. A iniciativa faz parte das comemorações do período de Páscoa e das ações do governo. Além da entrega, as crianças também participaram de dinâmicas e ganharam pinturas coloridas nos rostos. Uma ação que já tem se tornado rotina por aqui e os pais sempre aprovam. Isso é muito legal. Porque assim, a cidade de onde eu venho não tem isso daqui. É uma raridade a gente ter um parquinho, ter um cinema, fazer um exame, fazer uma entrega de exame. E ter tudo isso aqui é uma raridade. O Shopping da Criança funciona no Centro Histórico de São Luís, próximo ao Terminal da Praia Grande. Para ter acesso aos serviços, basta entrar no site shoppingdacriança.ma.gov.br Bom, através do site Shopping da Criança eles podem fazer o cadastro e agendar as consultas ou os exames e também a parte de festas e acesso ao parque. 22. OK. Legenda Adriana Zanotto